E aí, Fael Detona! Eu virei puto com a vida, ela degusta do meu pau, senti insome da minha vida! Quem meteu sete em um pra mim, vai se tocando filha, pique ratatouille, come sumo da madrinha, meteu sete em um pra mim, vai se tocando filha, pique ratatouille, come sumo da madrinha, pique ratatouille, come sumo da madrinha! Ó o pentão, tira uma fotinha, toma banho de hidro, vai, aproveita a vida! Piranha, piranha vem, piranha vai, não nasce em 2020, ela quer vinganar o pé, piranha! Sei que cê é do crime, cê tá gostoso demais! Que máquina seu canalhão, eu virei puto com a vida, ela degusta do meu pau, senti insome da minha vida! Ela degusta do meu pau, senti insome da minha vida! Degusta do meu pau, senti insome da minha vida! Ritmador! Ritmador! Até hoje ela senta como da primeira vez! Hoje em dia eu sou só dela, que o destino fez! Até hoje ela senta como da primeira vez! Tavaquinho e rachite, joguei na sede e acendi! Sempre que ela fumava ela fica led e faz assim! Tavaquinho e rachite! Tavaquinho e rachite! Tavaquinho e rachite! Tavaquinho e rachite! Tavaquinho e rachite!